Música Gente, você escutou o barulho? Você escutou, viu escorrendo o cardim? Isso é o cardim de cana, gente! É uma coisa nossa, goiana, aqui mesmo, eu falar pra você. É isso que eu vim falar com o povo, conversar. Cardim de cana combina com o quê? Pastel frito. É coisa do goiano, gente! É coisa boa pra curar minha saca, é coisa boa pra poder encher o bucho. E o povo gosta ou não gosta? Segunda-feira combina ou não combina? Feira combina com o cardim de cana ou não combina? Pastelzinho ou não? Ih, tchauzinho mostrar pra vocês, é nóis! Lascou! Gente, tá sério! Menino Jesus Aluminense, é bom demais da conta sua! Fartura! Uma das coisas que o pessoal de Goiânia, Goiânia, mais gosta na feira, é cardim de cana e pastel frito, não é verdade? Ah, isso aí é campeão! Cardim de cana, tem sedentivo que gosta! Mas quando nós tomamos, quando amanhã se cunha saca, né? Olha aí, eu acabei de falar! Conta aqui pra nós, tia! Fala! Dá um depoimento aqui, é verdade, verdade mesmo! É bom pra curar minha saca ou não é? Não tem melhor não, né? De manhã cedo, um pastelzinho com caldo de cana, tem melhor! Pode pôr o ar, você paga uma dota pra mim, hein? Ai, claro! Nós estamos falando hoje sobre caldo de cana, pastel frito, é bom ou não é? É bom demais! E eu sou de Catalão, meu tio e meu pai de Engenho! Gente, eu só cresceu bebendo na fonte mesmo! O que você tá arrumando aqui na feira de hoje? Já vai na feira! Ah, ajudando aí o povo! Monta e desmonta a barraca! Gente, então tá dando conta, tá firme e forte aí! É, só que os quais faziam só 60 anos! Eita, Celi! E assim, tô falando hoje de que modo que esse pessoal gosta muito de feira, questão de caldo de cana, pastel frito, bom pra ressaca! É, ué, bom pra ressaca é a pinga, né? É outra? É! Mas o caldo de cana é pro riba, hein? Ah, vai também é bom, né? Limãozinho! Hummm, aí fica mais doce ainda! Gente, eu tô sério, não vai ficar só doce! Não, agora é garamba! Tá, vamos passar! Gente, eu tô sério, eu não passei na feira! Como é que tá? Gente, como é que cês tá aí, é nóis? Gente, eu tô sério, garapinha aqui no jeito, cadiquinho de limão, é garapa na feira, combina com o que, gente? Pastel frito, né? O pasteleiro, cadê meu pasteleiro? Cadê o pasteleiro, pasteleiro? Ah, não põe saladinha, metade, compadre! Metade, pessoal! Vem cá, dá um aqui, ó! Como é que é o nome do compadre? É o Enderson! O Enderson, mais conhecido como? É Dredon! É Dredon? Isso! Vim, é pra mim, pode que esse apelido? É uma longa história! Não, Pê, Pê, é Dredon, aquele de pôr na cama? Não, aquele de pôr na cama é lençol! Ah, não, mas... É que cobre! É que cobre! Isso! Mas vem cá, mó de quê aqui, ó! Tô falando pro pessoal aqui hoje, é compadre lençol, como é que é a minha? É Dredon! É isso aí, é Dredon! Vou falar pra você! Tô falando pro pessoal aqui, dia de feira, normal, cai de cana com o passeio frito, né? Qual que é o que mais sai aqui do passeio? Fala pra nós! Carne e queijo! Carne e queijo! E combina mesmo com o cara de cana? Combina demais, nossa! E combina com ressaca? Também, ressaca? Você tá de ressaca hoje? Não, 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 hoje não! Já trabalhou! Já trabalhou! Muitas vezes! Muitas vezes! Ressaca! De ressaca! Isso! Mas tá bêbado até hoje! Rindo, Zé! Pô, bom, vou provar a parcelinha, dica! Com Deus, ô! Deus lhe pá, que temos aqui a sua moção saladinha! Rindo, Zé! Fartura, às vezes, que lembra a roça! Eixo de muita prosa, vou comer meu pastel, tomar meu carne de cana e mostrar pra vocês, Goiânia é assim, é perujão, pastelinha, carne de cana, é isso, é nóis! Dia mundial da ressaca, bomba curar com o quê? Carne de cana e pastel frito! Isso! Rapaz, bobeça! Nós tá no céu, bora comer pastel! Então, é isso! Segunda-feira, fazer feira, comer um pastelzinho, passar o tempo, melhorar da ressaca... É, tá forte a ressaca ou não? Tá forte, tá forte! A gente dá pra ver, tá batido, doicundo... Dá pra ver que a ressaca tá servida aqui, ó! Como é que ela anda, compadre? É Júnior! Júnior, compadre! Júnior é de lado aqui, quem tá aqui? Não quer atrapalhar o senhor comer, não, alimentar? Não, não, não! Nem, tá com a boca cheia de pastel! É, gente! Nós mostramos um pouquinho, passeiozinho, frito, cardinho de cana... É a vida difícil, né? Estamos aqui terminando... Vocês vão ficando com Deus, a gente foi mostrar pra vocês um pouquinho só, né? Como é que é a vida do goiano, que gosta do cardinho de cana e passeio frito. Que hoje a gente, é nóis! Tchau, 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 tchau!